Hoje o nosso quadro de saúde vai falar sobre um tema muito legal, aliás um tema que as nossas telespectadoras nos pediram, por isso nós trouxemos o super mega hiper triper fera, doutor Márcio Grave, ele é o nosso consultor de cirurgia plástica do programa e vamos combinar né gente, quem é que nunca quis fazer uma cirurgia plástica na barriga? Bom, eu não sei nada disso, mas o doutor Márcio Grave sabe e as pessoas adoram porque falam que você é calminho no programa, você já sabe que você tem uma legião de fãs aqui Márcio. Que bom, que bom. Sempre um prazer estar aqui Fabíola. Obrigada. A abdominoplastia é uma cirurgia muito procurada após a gestação, por quê? A gestação faz com que a musculatura abdominal se afaste e isso gera o chamado estômago alto, que é aquela protrusão da parede abdominal fica pra frente. Então nem a gordura? Também tem gordura. Essa é uma camada mais profunda que a gordura. Esse estômago alto, as pacientes geralmente ficam, encolhem o abdômen e ficam com o abdômen encolhido, contraído. Pra quê? Pra não aparecer. Aí é isso, a gente faz direto. Exato. No consultório, às vezes, pra examinar a paciente, eu preciso insistir pra pra paciente relaxar a musculatura e pra aparecer a diastase. Porque é quase que automático. Porque é automático. Exato. Eu acho que isso vai virando uma paranoia na cabeça da mulher, porque a gente não gosta, né? Claro que não, né? Além de usar biquíni, pra usar biquíni e ir pra praia e tudo mais, pra vestir, na maioria das vezes, incomoda. Claro. Porque quer colocar uma blusa que é... Mais justinha. Mais justinha. Aparece aquela... E mesmo em paciente magra, às vezes. Então, é isso que eu ia te dizer. Existem vários tipos de cirurgia plástica de abdômen, que é a abdominoplastia. É... Tem uma que é bem grandona, né? Que pega de um lado até o outro. Isso existe ainda? Depende da alteração que a paciente tem. Tá. Tem paciente que tem um abdômen em avental, que a pele cai por cima. Geralmente, é pós... Pós-obesidade. Pós-perda de peso... Excessiva. Muito excessiva. Aí, sobra a pele. Quanto mais pele tiver, maior vai ser a incisão. Mas a incisão fica baixa, fica escondida na roupa íntima ou no biquíni. Aí, ela... Conforme a cicatrização da paciente, também, fica... Fica de boa qualidade. Nem aparece quase, né? É. Ela fica quase inaparente. Uhum. O Márcio e... E por exemplo, existe, a gente ouve, né? Falar que tem costurar o músculo. Como é que é isso? É a chamada de astase da musculatura abdominal. Está... O que que acontece? Aumenta o volume uterino, geralmente na gestação, ou aumenta o volume abdominal durante um ganho de peso excessivo e afasta a musculatura do abdômen. Tá. Durante a abdominoplastia, eu aproximo essa musculatura pra restaurar a anatomia da paciente. Costura? É, com pontos. É mesmo? E isso não tem como arrebentar depois? Sei lá, isso me parece uma coisa tão... Na verdade, a paciente não pode fazer abdominal ou mexer com essa musculatura aí por uns seis meses. Ah, tá. Mas depois fica tranquilo. Exato. Depois fica. Porque o ponto, geralmente o ponto, o ponto não abre. Mas o que pode abrir, lacerar, é a membrana que cobre o músculo. Entendi. Mas daí a gente fica quietinha, né? Aí usa aquela cinta maldita, né? A cinta por dois meses também. Meu Deus. Tem que ter cuidado, não adianta. Eu sempre falo, o pós-operatório da cirurgia plástica é tão importante quanto o trans-operatório, quanto durante a cirurgia. É uma cirurgia externa, então tem que ter cuidado. Claro. Tem que seguir as recomendações do médico. Também existem muitas camadas ali, né? A gente... Vocês cortam... Gente, corta tudo, né? É gordura, é camada de gordura, é pele... É pele, gordura. Dentro da gordura também tem três camadas e aí chega na membrana que reveste o músculo, que é chamada de fáscia. E é nessa que a gente reaproxima a musculatura. Essa diastase, esse afastamento da musculatura abdominal, está relacionado diretamente a ganho de peso. Por exemplo, a paciente teve uma gestação e ganhou 15 ou 20 quilos durante a gestação. Tem uma maior incidência de diastase, do afastamento. Então, hoje em dia, cada vez menos, porque as pacientes não ganham tanto peso durante a gestação. Elas estão um pouco mais orientadas quanto a isso. Eu acho que é verdade isso. E não é mais aquela história de, ah, estou grávida, come por dois. Ou relaxar. Não, come por dois, né? É. Que era antigamente. É verdade. Então, cada vez menos. Tem que se cuidar, não adianta. O Márcio, e pode fazer tudo junto, né? Por exemplo, vamos fazer abdominoplastia, que é tirar aquela pochetezinha que fica, vamos dizer assim, mas pode dar uma arrumada em volta também, fazer uma lipo junto. Geralmente o pessoal faz? Geralmente, sim. 98% das minhas pacientes de abdominoplastia, eu associo lipoaspiração. É? É. Por quê? Porque a abdominoplastia, ela retira a pele e pode ser retirada gordura só da região anterior do abdômen, da parte da frente. Agora, a cintura, a cintura não, antes da invenção da lipoaspiração, não dava para tratar. Por quê? Porque não tinha meio de retirar a gordura da cintura. E agora você dá uma cinturadinha. Exato. A cintura e faz uma lipoaspiração na parte anterior também com cuidado. E aí sai espetacular. Aí sai da cirurgia com curativo, com tudo mais. Não desanima, Bates. Ainda não. Estou falando a verdade. É verdade. Depois de algumas três semanas, um mês, começam a aparecer os resultados. Aí eu tenho uma amiga, gente, tenho uma amiga que está tão linda, ela fez contigo também, mas ela está tão linda que ela está usando até mini blusa. Porque isso dá um tchan na vida da gente, né? É autoestima, né, Fabiola? É autoestima. É autoestima. Não é para ninguém, não é para o marido, não é para... É para a pessoa. É para a própria pessoa, né? Até, como eu sempre falo, eu não faço, não opero só para vestir. Eu opero para ir para a praia também, para vestir. E seis meses, né? Demora para dar aquela assentada, né? Todo resultado de cirurgia plástica, ele é considerado definitivo com seis meses. Certo. Então, tem que esperar seis meses. Por exemplo, o nariz, que eu opero bastante, seis meses após a cirurgia, ainda tem 10% do inchaço inicial. É mesmo? Aí as outras cirurgias seguem na mesma linha. Mesma coisa. A cicatrização, nos livros, nos artigos, a cicatrização, por definição, uma cicatriz é considerada madura apenas com 12 meses após a cirurgia. Então, é necessário esperar. Claro que o resultado aparece bem antes, como eu falei. Aí com duas, três semanas já começa a aparecer o resultado. E claro que ao final da cirurgia eu já projeto esse resultado, porque eu vejo sem inchaço, sem nada. Mas tem que ter um pouco de paciência no pós-operatório. É, isso que eu ia falar. Tem que ter a paciência. Agora eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. O umbigo. Sim. Tira, não tira, cai, não cai, abre, fecha, mexe. Tem diversas técnicas de fazer umbigo. Tem médico que retira todo o umbigo e faz um novo, mesmo numa abdominoplastia normal. Tem que avaliar se tem hérnia umbilical também. Às vezes pode ter uma hérnia umbilical associada. E aí tem que tratar a hérnia. Às vezes, conforme o tamanho da hérnia, tem que fazer um novo umbigo. A cicatriz do umbigo, o ideal é que ela fique dentro do umbigo e ela tem que cuidar para fazer a cicatriz do umbigo para ela não fechar. E mesmo com cuidado, às vezes ela pode fechar. Por quê? Porque ela é redonda, o umbigo é redondo. Sim. E qualquer incisão redonda, ela pode estenosar, fechar. Então, isso tem que ter cuidado, tá? Conforme a cicatrização da paciente também, fica menos aparente ou mais aparente. Tem incisões que são externas, que fica... Eu já vi um losango externo, que é bem mais fácil de fazer, mas cicatriz fica para o lado de fora, bem totalmente para o lado de fora. Então, o ideal não é. A incisão é ficar um pouco escondida dentro do umbigo. Escondidinha, né? E qual que é a diferença entre a abdominoplastia normal, a clássica, e a tal da mini-abdominoplastia? A abdominoplastia clássica é a incisão embaixo do ventre e retira a pele, abaixo do umbigo retira toda a pele. A mini-abdominoplastia, ela pode retirar só uma parte pequena na região da cicatriz da cesárea, por exemplo. Ah, faz no mesmo corte, vamos dizer assim. É naquele local e é para paciente que não tem tanta pele sobrando. Certo. Dá para tratar esse afastamento da musculatura. Dá? Dá para tratar, tanto acima do umbigo quanto abaixo do umbigo e é feito um túnel aqui e dá para tratar toda a musculatura. E é para paciente que não tem tanta pele sobrando a mini-abdominoplastia. Por que que tem que emagrecer, perder peso, antes de fazer uma abdominoplastia? Muito importante, Fabiola, é estar no peso ideal. Vários motivos. Primeiro, segurança. Mas, Marcio, a gente quer fazer abdominoplastia para emagrecer? Na verdade, nenhuma cirurgia plástica, Fabiola, nenhuma cirurgia plástica é para emagrecer. Por que que não se opera paciente acima do peso? Segurança. Aumenta a incidência de complicações. Ah, isso é importante. Trombose, infecção de ferida operatória e tudo mais. Tá. Segundo motivo, o resultado não fica tão bom quanto se a paciente estivesse no peso ideal. Mas você vai tirar toda a gordura? Mas mesmo assim, eu não consigo retirar 100% da gordura. Entendi. Consegue retirar uma grande quantidade, mas 100% da gordura é impossível. O resultado não fica tão bom. Entendi. Terceiro motivo, faço a cirurgia, o resultado fica bom, a paciente aumenta a autoestima, começa a fazer exercício físico, elimina esse peso que ela tem, perde esse peso em excesso. Tá. O que que acontece? Sobra a pele e fica flácida a região. Entendi. Então, por isso que é muito importante estar no peso, principalmente cirurgias de pós-redução de estômago, porque perde muito peso. Eu já fiz uma abdônioplastia lá no Rio, que eu retirei 13 quilos de pele. 13 quilos? 13 quilos de pele, pele e gordura. Eu era um paciente que baixou de 220 para 90 quilos. Nossa. Meu chefe tinha a oficina da obesidade, que era os ex-obesos para fazer a cirurgia. Então, esse é um outro tema que a gente vai falar, né? Que é uma cirurgia plástica pós cirurgia de obesidade, porque muita gente tem nos pedido isso e aí outros lugares de cirurgia. Mas eu acho que a abdominoplastia é tudo de bom. A gente tem mais a que fazer mesmo. Não pode demorar tanto, né? Agora, é claro que uma adolescente tem que esperar um pouco, né, Márcio? O ponto certo, às vezes, é após a gestação. Mas e se por exemplo... Ela não contraindica... Fazer uma abdominoplastia não contraindica ter filho após. Ah, tá. Era isso que eu ia perguntar. Mas não é aconselhável porque vai perder o resultado. Entendi. Então... E volta depois? Tem paciente que volta e tem paciente que não volta. Então, depende... É diferente um do outro. Depende de quanto ganha de peso durante a gestação e tudo mais. Se é gemelar também. Se é gêmeos, aí complica um pouco. Então, depende... Eu já operei paciente que já teve gestação após e manteve o resultado. Já outras... A maioria perdeu o resultado. Então, tem que esperar. Ter filho, depois faz. A não ser que seja um abdômen muito grande que esteja prejudicando muito a paciente, né? Entendi. Porque daí dá problema de coluna também. Vai associando uma série de outros problemas de saúde, né? Esse paciente que eu fiz, que eu retirei 13 quilos de pele, ele tinha infecção fúngica, Fabiola. Na dobra cutânea. Imagina. O que dobrava e ficava úmido sempre. Então, foi uma abdômenoplastia higiênica. Olha! Cada uma que a gente nem imagina, né? É, foi muito interessante. Márcio, obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Tão bom conversar com você, viu? Sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Vamos ficando aqui, então, com mais um quadro de cirurgia plástica. E o nosso próximo tema vai ser sobre a cirurgia íntima. Sobre os lábios menores. Isso é um tema, um assunto que as nossas telespectadoras estão nos pedindo muito. Nós vamos desmistificar e entender um pouco mais sobre essa cirurgia que é tão pedida e é tão praticada pelos cirurgiões plásticos. A gente adora conversar com o doutor Márcio Grave, ele que é o nosso consultor do quadro de cirurgia plástica. Márcio Grave, ele que é o nosso consultor do quadro de cirurgia plástica.